Posso chamar? Olha, o bairro do Roger, fica aqui próximo. Pra quem não conhece João Pessoa, o bairro mais antigo é esse que eu estou aqui. O primeiro bairro de João Pessoa foi Tambiá. A primeira fonte foi Tambiá, que é a Bica. E o bairro do Roger nasceu nessa situação, não é? Aí nós vamos conhecer agora um bairro que tem cultura. Olha, o bairro do Roger é interessante, ele tem, olha, coisas que você não encontra em outros bairros. Passa a linha férrea no Roger, não é verdade? O Roger tem uma área de manga extensa, tem, o Roger tem. O Roger hoje tem três lagos de decantação do nosso esgoto, é lá no Roger. Antes de seguir pra Maré, tem as lagos de decantação, é um bairro rico. Culturalmente é show, tem a Laúsa, Quadrilha Junina, na época do Carnaval. Tem também o Parque Isol Botânico, não é? Porque ali é Tambiá, Roger, né? Uma parte é Tambiá e o final é Roger. É. Por trás ali você sai no Roger. Então eu acho que ali metade, metade, aí a chamada Bica, né? Que começa em Tambiá e termina praticamente no Roger. Nós temos uma matéria especial que é o nosso repórter, é ele é show, é o Jair Maci Andrade. Gosto muito do Roger, eu gosto de ter uma pedreira, ter um primeiro presídio de João Pessoa, que é hoje o desembargador flóssico da nobre, mas que é chamado de presídio do Roger. É uma matéria do cinegrafista Júnior Dias e Vital Vaz. Vamos ver agora. O bairro Roger é um dos mais antigos de João Pessoa. Em muitos locais, a arquitetura do bairro parece muito com o centro histórico da capital. Grande parte das casas preservam os traços do passado. Andar pelas ruas do Roger é reviver a história da expansão da cidade de João Pessoa. E aqui ainda é possível encontrar locais que parecem até que pararam no tempo. O bairro do Roger é um daqueles que estão na capital, mas ainda tem características de interior. Aqui, por exemplo, no interior se chama uma bodega. É uma venda pequena que passa de pai para filho. Essa aqui, por exemplo, tem mais de 50 anos. Vamos entrar aqui para saber o que é que ele vende. Logo na entrada você encontra vassoura. É um local bem que preserva ainda do jeito que começou. Laranja, fruta, prateleira. O cliente chega e já vê tudo. Eu vou falar aqui com o seu Nildo. Seu Nildo, né? É, seu Nilton. Nilton de quê? Ferreira de Albuquerque. Nilton Ferreira de Albuquerque é o atual dono, mas essa venda já passou por quantas pessoas, seu Nildo? Passou por muita gente. Meu irmão comprou o ponto. Era do senhor, era armário. Armarinho. Aí passou para a mercearia. Aí depois da mercearia, meu irmão... Eu misturei aqui essas coisas, botei banana, laranja, botei... Tem de tudo? Tudo que o pessoal procura tem, sempre tem. E aqui tem mais de 56 anos já? Já, 56 anos. É um ponto bom. O senhor nunca quis mudar, sempre foi assim? Sempre a mesma coisa. Já tinha até ferragem aqui, eu botei ferragem. A ferragem está se acabando, quer abrir um depósito aqui próximo. Aí eu continuei sempre só na verdura mesmo. No abiritivo, o pessoal toma uma cervejinha, toma... É tudo que tem que ter, né? O bairro é dividido em Alto Roger e Baixo Roger. E da parte alta do bairro, ao norte, existe uma visão privilegiada da área de Manguesal do Rio Paraíba. Um cenário que fica mais belo ainda ao entardecer. Do outro lado, o Roger é agraciado pelo verde exuberante do Parque Zool Botânico Arruda Câmara, a Bica. Com uma área acima de 26 hectares de verde e 350 animais, o parque é local de contemplação e pesquisa. Esses alunos vieram de Sapé. O objetivo foi buscar inspiração para um projeto escolar. A ecologia, a natureza, a gente sempre faz passeios para... sempre vem para cá. Hoje vai ser um dia bem incrível, né? Vou ver vários animais que eu não vejo no meu dia a dia. E espero ver muitas coisas novas, corujas, eu também acho muito bonito a coruja também e outras coisas. Trouxemos eles hoje aqui porque estamos fazendo um projeto de sustentabilidade, né? Então tem tudo a ver com essa visita que estamos fazendo hoje aqui no parque. Aí vão estudar, a partir daqui vai ter um projeto na sua escola. Com certeza, é um projeto, é uma aula em campo, né? Que a gente trouxe eles para isso já, para poder ensinar a eles o que é sustentabilidade. Então iniciamos pelo parque ali da casa. Um local muito adequado, né? Com certeza. Aí eu amo vir para cá, eu acho muito divertido. Eu estou sempre me divertindo aqui com a minha família, a gente vem de vez em quando. O que você gostou, gosta mais aqui no parque? Ah, eu gosto mais da parte dos elefantes, que tem uma parte assim para fazer piquenique, eu acho muito massa. A planta, as plantas aí que você acha. Dá um ar de liberdade e uma ornamentação muito bonita. A fonte Tambiá, que é um dos principais atrativos do parque, está interditada há 10 anos. O equipamento precisa de reforma e depende de liberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Independente disso, o parque segue com seus encantos no bairro Roger e depende também da participação dos moradores para a sua preservação. O parque oferece essa vivência da natureza, esse escape que a gente precisa da vida corrida da cidade. Aqui você vai ter uma contemplação tanto com a parte de fauna como de fora. Temos várias espécies de animais, temos muitas áreas de mata, tem um espaço muito grande, a gente está com por volta de 24 hectares, certo? De parque como um todo. Temos áreas de lazer para medalhinho, áreas para piquenique. E tem também a questão do ponto histórico também da gente aqui, né? Que é essa pegada mais sociocultural que a gente tem aqui, sócio histórico da Bica. Que é exatamente remetendo à história do porquê o Bica, da questão da fonte. Que é exatamente o pessoal daqui do entorno, inclusive do Roger mesmo, vinha para cá para pegar água aqui e tudo mais. Na época eu não tinha água encanada. Então assim, tem muitas coisas para ser feitas, além das atividades que a gente faz da educação ambiental. Exatamente dessa forma mais lúdica, para poder melhorar a questão da sensibilização das pessoas, para elas conhecerem um pouco mais do ambiente e dessa forma ter uma consciência de ter que preservar aquele local. O parque é considerado pela Unesco o único no Brasil com reserva da biosfera da Mata Atlântica dentro de uma cidade. Aqui, o verde, as pessoas e os animais precisam viver em harmonia. A gente tem por volta de 350 animais, né? Dentre eles, alguns que estão em ambulatório, outros que estão aguardando para ter um novo recinto para visitação. Então a gente tem um cuidado maior com esses animais, eles estão protegidos. E tem sempre essa segurança de eles estarem num local mais próximo da gente. Qual a dificuldade que vocês enfrentam hoje para cuidar tantos animais? É, a gente precisaria de uma equipe de tratadores melhor, mas no caso a gente tem uma equipe de técnicos que estão focados em trabalhar com o bem-estar desses animais. São muitos animais, mas a gente tem trabalhado para isso. E ainda tem os que não existem aqui. Vocês fizeram umas estátuas aí, né, para o pessoal com uma atração para tirar fome. Exatamente. E as pessoas têm uma tendência a gostar dos animais de grande porte, né? Então as pessoas que vêm aqui procuram muitos grandes felinos, as nossas leoas, a onça-pintada, as sussuaranas. E essas imagens, essas estátuas ajudam essas pessoas a terem um local para bater aquela foto, para curtir o momento e registrá-los. Além desse recanto maravilhoso, o bairro do Roger também tem seus atrativos culturais. Um deles são três escolas de samba. Uma delas é o Nidos do Roger, que tem seis títulos e é a atual campeã do Carnaval de João Pessoa. A escola tem 350 componentes e a bateria é dirigida por uma mulher. Natália Cristina é a primeira mulher a dirigir uma bateria de escola de samba no Carnaval Tradição. Ela começou a tocar em escolas de samba com três anos de idade. Desde três anos eu comecei na Catedráticos do Ritmo, tocando o tamborim, né? Era bem pequenininha. Você morava vizinha aqui, né? Não tinha trabalho. Não tinha nada, nenhum. Aprendi aqui e muito que eu sei hoje eu levo da Catedráticos, né? Principalmente o tamborim, que Ave Maria. Mais de dez anos eu passei tocando só o tamborim para depois passar para os outros instrumentos. Você bem pequenininha no meio daquela ruma de homem na doar da Silveira, o que é que o pessoal dizia? O pessoal, o rapaz, eu admirava muito, porque assim, é um instrumento que hoje em dia é o mais difícil de se tocar. O tamborim. Na bateria, isso. E eu desde pequenininha sempre já tive o ritmo. Já nasceu sabendo, né? É, mais ou menos. Vai ver que é porque você morava vizinha aqui, escutava o som e já nasceu com aquele... Nasci, os ensaios aqui na frente, não tem problema nenhum. Eu sempre gostei muito. Samba tá no coração. Natália se orgulha do bairro onde mora pela presença forte da população nas escolas de samba, quadrilhas juninas e alaússas. A cultura, ela é muito rica aqui no bairro do Rojo, como carnaval, escola de samba, né? Que é o carnaval tradição. O ursos tem também quadrilhas juninas. Aqui é muito rica na cultura. Nós já somos treta campeã do carnaval de João Pessoa em tão pouco tempo. A escola é essa fundada por Fernanda Benvenuti, onde eu também na época fui fundador e hoje eu estou como presidente dessa agremiação. Também tem uma direção de 12 membros que nos ajuda a manter essa escola viva e em dia, a ponto de sermos mais uma vez atual campeã do carnaval de João Pessoa. E é fruto de muito trabalho dessa equipe, que se não fosse essa equipe e a ajuda da comunidade, dificilmente a gente estaria aqui. É muita gente que nós levamos para a avenida, uma escola que é a caçulinha do carnaval pessoense. E é muito trabalho. Agora mesmo a gente já está desenvolvendo o próximo enredo. A gente vai estar lançando esse enredo, a festa de lançamento que a gente deve fazer, para que a população venha saber qual vai ser esse enredo do carnaval 2024. Aqui no nosso bairro, é um bairro de comunidade carente, onde a gente aqui sempre tem oficina a ensinar esses garotos a praticar os instrumentos da nossa bateria. Também temos um sopão que nós temos há três anos aqui para a comunidade, de 15 em 15 dias. E também fazemos oficina de adereços e alimentos alegóricos. Outra expressão forte no bairro é a presença da capoeira. Esse grupo, por exemplo, foi abraçado pela comunidade há 25 anos. A capoeira aqui não é apenas uma expressão cultural. Todo o trabalho é realizado com a missão transformadora da educação. É de grande importância, porque através das nossas ações do grupo, a gente faz um trabalho de divulgação das culturas afro-brasileiras. No nosso caso, capoeira, maculele, samba de roda, penteado afro. E nesse percurso todo, nós já formamos seis professores. Entre esses seis professores, tem uma que é uma professora, que é a professora Nina, e tem uma mestra também formada dentro do nosso grupo. E é uma perspectiva de trabalhar a capoeira com uma pegada educacional. Então a gente busca valorizar muito esse processo de educação formal também. Então a gente busca sempre incentivar para que nossos alunos consigam conciliar as atividades dentro do nosso grupo, com essa aprendizagem não formal que a gente tem dentro da capoeira, de educação não formal que a gente tem dentro da capoeira, com a educação formal, com a educação escolarizada. O nosso trabalho aqui no bairro do Roger começou justamente no Centro Cultural Piolim, em 1998. Então, de lá para cá, hoje nós temos muita gente que está praticando capoeira na roda conosco, que são filhos de quem teve na roda conosco lá em 1998. Então há uma adesão da própria comunidade nesse sentido. Eu também sou filho do bairro do Roger. Eu sou nascido e criado aqui no bairro, então muita gente aqui no bairro me conhece. E eu acho que de lá para cá, bastante pessoas, muita gente aqui no bairro já praticou capoeira conosco e conhece nossas rodas, nossas ações aqui na comunidade. Primeiro, eles respeitam a cultura negra. É uma periferia que respeita a sua cultura. Com o tempo, a gente foi ensinando sobre nós mesmos. Porque quando a gente não tem acesso à educação, a gente não tem orgulho sobre nós. Então, tanto eu quanto o mestre Darius temos essa relação do saber acadêmico e vamos trazer esse saber para a comunidade. Então, hoje a gente tem oito alunos do grupo entrando na Universidade Federal, entrando no IEF. A gente já tem outros que estão nessa passagem, está fazendo mestrado e geografia a partir também desse impacto desse grupo. A gente tem os primeiros salão de feiteado árvore na periferia aqui com o Girlene, resultado desse grupo. E a gente tem uma coisa mais importante. A gente tem uma comunidade que nos abraça. Pais e mães que respeitam que seu filho estando na capoeira, ele vai aprender coisas boas. O valor à educação, o respeito à própria família. O menino e a menina que faz capoeira, ela tem uma relação melhor com seus pais. Ela entende que seus pais é da classe trabalhadora, que às vezes não tem tudo, mas tem o mais importante, que é o amor e o respeito a essa criança. Para alunos e professores, a capoeira no Roger também é um projeto de acolhimento. Na verdade, eu fui abraçada pelo grupo de capoeira, né? É o grupo onde a gente se sente bem, é o grupo onde a gente acolhe a gente, né? Eu cresci dentro do grupo, né? Cresci dentro do grupo. Fui trocando as graduações e cheguei na graduação de professora, sendo reconhecida pelo grupo, sendo reconhecida pelo meu mestre, pela minha mestre. Então, ser acolhida pela cultura que a gente gosta, que é a capoeira, isso é bom demais. Eu cheguei aqui muito pequena. O que representa é justamente esse grupo, né? Que eu pude conhecer, cheguei pequena, cheguei a me chamar a luz segurada na minha mão, vamos fazer capoeira, vamos conhecer a cultura que é importante para o Roger, vamos sentir esse espaço cultural, né? Então, eu cheguei pequena, fui crescendo dentro desse grupo e hoje sou o professor devido ao grupo. Eu me sinto bem porque, querendo ou não, é uma forma de se expressar culturalmente e também é bom fazer citar, tanto mentalmente quanto fisicamente. E assim, eu rojo de participar das atividades e também é acessível. Não tem essa coisa de tipo, ah, você tem que pagar para fazer essa arte. Não, você simplesmente entra e dá para você fazer capoeira, praticar com todo mundo. O grupo também tem uma norma de respeito, todo mundo se respeita. A gente, porque tem muita gente que acha que a capoeira só é pernada, assim, mas, na verdade, tem muita coisa assim, sabe? Muitas, muitas outras coisas. Se, por exemplo, a gente aprende caráter, coisas desse tipo. Porque tem gente que acha que a gente só faz levantar perna, da U, da estrelinha, mas, na real, a gente sempre, assim, busca aprender coisas culturalmente. Assim, é o bairro do Roger, que ganhou esse nome em alusão ao antigo proprietário das terras. Um bairro com mais de 10 mil habitantes, segundo o censo do IBGE do ano 2000. Um lugar que fica bem perto do centro da capital, com muito verde, expressões culturais, arquitetura histórica e uma população muito acolhedora. Legenda Adriana Zanotto A coisa boa é o bairro do Roger. Tem o Alto Roger e tem o Baixo Roger. O Roger tem, inclusive, dois times de futebol muito conhecidos. Tem o Onze e tem o Guarani. E no futebol amador era um dos clássicos mais arrojados. E quando eu fiz minha prova de campo, foi lá no Roger. Acharam até que, quando eu fui pra lá, eu digo, mas, rapaz, me botaram pra quebrar o gordinho, né? Porque eu não era arco de nada. Terminou o curso. Colocar logo no maior clássico do futebol amador. Era Onze de Cabeção. Era o Roger, o Guarani de Cabeção, foi vereador, que é da família de Tavinho. E o Onze de outro clube, de outro político da região. Então, era um clássico. E o campo lá é muito bom, né? O campo ainda hoje é muito bom. Tem um ginásio e tem um campo, né? E é um clássico que revelou grandes atletas pro futebol profissional. E eu fiz meu jogo lá, mas o campo lotado, faz muito tempo, né? Em 1980, Larraia Fumaça, né? O Roger é Roger, viu? É diferente. Tem o presídio, né? Tem a pedreira. E fica muito próximo do Padre Zé de um lado. Tem o Mangue, ali o Porto Capim. Tem o lixão do Roger, que era uma chaga lamentável aqui em João Pessoa. Aí, na gestão de Cícero Luceno, ele acabou com o lixão do Roger, criou o que é hoje o Ateu Sanitário. E aquele pessoal foi relocado pra trabalhar lá no que hoje é um centro de reciclagem. E eles foram morar na comunidade chamada Gadanha. O que é Gadanha? Gadanha é um instrumento de você buscar, né? Ciscar e buscar sujeira, né? Então, a história do Roger é muito bonita. Esse bairro fica aqui próximo do Tambiá, irmão com o Tambiá, né? Metade da bica é Tambiá e metade é Roger, viu? É verdade, tá bom? Olha a hora, meu povo! 11h50, mas rapaz, nós vamos sair do...